Oi rapaziada do canal Criptomoedas ou Futuro em suas mãos rapaziada, olha só Tô com essa plataforma que ela tá pagando, tá? Na carteira Payer Tá? Pra quem não conhece aí, se quiser que eu faça um vídeo sobre a carteira Payer De como utilizar ela, me manda aí nos comentários aí que nós vai tá em busca desse vídeo aí Pra mostrar pra vocês, mas olha só, ela tá pagando, é pouco, mas ela tá pagando Então eu fiz o mínimo de saque, consegui e pagou, entendeu? Daí eu vou mostrar nesse vídeo, fique até o final do vídeo, deixa o seu like, se inscreva e bora e ganhar criptomoedas Tamo junto! Olha só, como eu falei né, vão tá aqui, eu já fiz um vídeo nessa plataforma, tá? Tá? Ela tá pagando, né? É pouco, mas ela tá pagando, tá? Então coloque aqui nosso robô, tá? Então daí se conecta Vamos se conectar aí galera, ela minera moedas, tá? Ela tá minerando moedas, uma moeda aí que você pode trocar aí no pagador Payer, que é o dólar Então ela tá, é pouco, ó, tem que ligar minhas máquinas Então todo dia ela vai minerar, eu tenho duas máquinas funcionando Não investi em nada, somente com o que é produzido na plataforma Eu tô ligando as máquinas aqui Então só do que é produzido da plataforma, dá pra mim, ó, suas máquinas estão ligadas, né? Suas máquinas desligarão em 24 horas Então daqui 24 horas eu tenho que vir aqui, ó, agora é 10h26 Então amanhã, 10h26, né? Segunda-feira, hoje é domingo Salão lá fora Então, ó, tenho duas máquinas ligadas, eu tenho 20 pessoas que entraram com o meu link Tá? Vou deixar também aí na descrição do vídeo, né? Vou mostrar a prova de pagamento dela Prova de pagamento aqui O histórico, cadê, cadê? Sua histórico de transação Vou mostrar aqui, tá? Meu histórico de transação Vamos ver Nossa, aqui não é histórico de transação Eu não sei, daqui agora não vai estar Aqui eu vou mostrar pra vocês na carteira Payer, na real, né? Aqui na carteira Payer, vamos entrar na Payer Ó, eu tenho 2 centavos de dólar Vão ver minhas histórias Ó, entrou aqui, ó 1 centavos Nela, lá da plataforma Duplinou Duplinou, na Payer Daí eu já comprei É... Rublo Com esse... Eu tenho 1 Rublo e 40 Né? Moeda russa Também vou estar deixando aí Um... Uma plataforma de Rublo aí, galera Meu, a Rublo aí Essa moeda russa tem grande valorização daqui uns anos, hein? Pode acreditar Mas é esse aqui, ó Ela pagou Cadê as histórias? Aqui dela Duplinou, ó Pagou 2 vezes, ó 2 vezes De 1 centavos Daí eu troquei o Rublo Né? Eu fiz uma troca ali Né? De 2 centavos Deu 1 Rublo e 40 Então, tô com 1 Rublo e 40 agora, né? Porque eu fiz a... A transação aqui, ó 1 Rublo e 40 Então, pode armazenar várias criptomoedas aqui na Pair também Mas a questão é que a Duplinal, galera Ela tá pagando Só não sei Eu não me lembro Onde é que eu vejo aqui, cara Não sei os históricos de transação, não Ah, intercâmbio Intercâmbio Tu vai te mostrar quantas moedas tu pode fazer Eu vou fazer mais um ao vivo aqui Então, né? Eu vou fazer um ao vivo E daí eu vou mostrar pra vocês aqui Cadê? Eu tenho 1.000 moedas Vamos ver se essa aqui de 10 centavos vai pagar Pagador Vamos ver Intercâmbio Ó, congratulations Tá? Parabéns Você conseguiu trocar suas moedas por um prêmio de dinheiro instantaneamente Já aviamos seu prêmio Vamos ver lá Ok, vamos ver lá na Pair Lá na Pair ela vai pagar Ó, pagador na Pair 10 centavos de dólar Vamos ver se pagou Pair Deixa eu dar uma atualizada Pagou aqui ó Pagou aqui ó Históricos de transação Pagou 10 centavos de dólares 9, né? Porque ele come um Ó, duplinou Ele come um centavo desse viado Mas isso aí ó, me pagou Entendeu? Ao vivo É pouco, mas tá pagando Então é só você minerar as máquinas, tá? Começar a utilizar as máquinas aí Bora minerar Bora minerar Ela tá pagando É pouco, mas tá pagando Pouco em pouco Meu, a galinha enche o papo, né? Então bora minerar, galera A duplinol tá pagando Então, top da galáxias Tá aí As tuas moedas Ficam bombando ali, ó Tá? Deixa seu like Se inscreva no canal Tômo junto, hein? Ó Tuas moedas tá ali, ó A cada 24 horas Você pode fazer um saque E fica girando Entendeu? É isso aí, galera Tômo junto e misturado É nóis